1 Samuel capítulo 17 versículo 16 diz assim Chegava-se pois o filisteu pela manhã e à tarde e apresentou-se por quarenta dias disse Gessé a Davi, seu filho leva peço-te para teus irmãos uma efa deste trigo tostado e estes dez pães e corre a levar aos acampamentos aos seus irmãos porém estes dez queijos obrigado estes dez queijos levam-os ao comandante de mil e visitarás teus irmãos e ver se vão bem e trarás uma prova de como passam versículo 19 Saúl e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá pelejando com os filisteus versículo 36 agora o teu servo matou tanto o leão como o urso este incircunciso filisteu será como um deles porquanto afrontou o exército do Deus vivo versículo 38 Saúl visitou a Davi vestiu Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça Davi singiu a espada sobre a armadura e experimentou andar pois jamais havia usado então disse Davi a Saúl não posso andar com isso pois nunca usei e Davi tirou aquilo de sobre si tomou o seu cajado na mão e escolheu para si cinco pedras lisas do ribeiro e após no alforje de pastor que trazia a saber no seu surrão e lançando mão da sua funda foi-se chegando ao filisteu amém eu quero falar um pouquinho sobre essa história que eu acabei de ler para você Davi no capítulo 16 de 1 Samuel ele foi ungido rei então nós estamos falando aqui de um Davi que já era consagrado ordenado ungido a rei de Israel mas se você observar nos versículos que lemos Davi era simplesmente alguém que cuidava de ovelhas que no momento de assunção no capítulo 16 ele tinha sido até esquecido como filho então está aqui um homem uma pessoa que era esquecida mas foi ungida por reis eu quero já começar dizendo para você se você achava que estava esquecido eis Deus tem uma unção para você em nome de Jesus Davi então é chamado pelo seu pai e o seu pai fala para ele o seguinte Davi você vai lá compara onde está os seus irmãos porque eles estão batalhando eles estão guerreando com os filisteus e se você olhar no texto a partir do versículo 17 do capítulo 17 você vai ver que Davi mesmo sendo um rei ele era um entregador de marmita porque ele foi levar farinha tostada para os irmãos e queijo para os comandantes o que eu aprendo com isso Davi era ungido rei mas o tempo dele não tinha chego talvez você é um grande empresário uma grande pessoa da sua vida social mas ainda não chegou você continua vivendo como Deus te coloca para viver talvez você tenha sonhos talvez você já foi até ungido ordenado Deus já falou com você usou várias bocas para te profetizar e te dizer mas você está no óleo aguardando a bênção de Deus sobre a tua vida Davi estava nessa situação só que Davi quando ele chegou no acampamento ele olhou ali ele viu a situação era duas montanhas como se aqui fosse um monte alto e lá na galeria fosse um outro monte alto desse lado estava o povo de Israel e nessa aqui tinha um vale um riozinho ali e lá em cima estava outro povo eles não podiam vir e subir aqui porque se não atiravam as flechas de cima eles iam perder e o pessoal não invadia lá porque se não ia acontecer acontecia a mesma coisa e isso ficou por quantos dias? 40 dias essa situação terrível o povo daqui gritando o povo de lá gritando mas nada acontecia só tinha gritaria cada vez que dava um grito se formava fileiras de guerra arqueiros tudo se formava mas todas as vezes que era dado um grito as pessoas se preparavam estava lá embaixo um homem gigante esse não era tão alto já chegou a ter pessoas altas que no livro de Deuteronômio se não fala em memória fala que a sua cama tinha 4 metros de comprimento mas esse gigante Golias não era uma pessoa tão grande ele tinha ali em torno de 3 metros de altura era quase um nanico quando Saúl olhava para ele quando o povo de Israel olhava para Golias via Golias como um gigante e a pessoa mais alta do exército de Israel quem era? Saúl e Saúl não queria enfrentar mas tinha ali um entregador de marmita tinha alguém ali que não tinha valor aos olhos de todo mundo muito menos aos seus 3 irmãos que estavam ali na frente de guerra que um dele o mais velho disse para ele o seguinte o que você está fazendo aqui porque você não está lá cuidando poucas ovelhas que tem nosso pai tem porque quando uma pessoa de Deus chega perto de uma outra que não é de Deus isso incomoda e você com certeza tem incomodado gente você tem incomodado gente eu acredito que você tem incomodado gente porque eu acredito que você tem Deus na sua vida e isso incomoda e isso incomoda e Davi quando chegou incomodou até os próprios irmãos porque os irmãos sentiam incomodados porque quando eles estavam dentro da casa sete irmãos que estavam ali eles são oito na família de Jessé estavam os sete ali e de repente Samuel falou assim existe mais alguém ah esqueci tem o Davizinho que está cuidando das ovelhas e os irmãos qual foi o sentimento dor de cotovelo você vai receber vitória de Deus e vai deixar muita gente com dor de cotovelo foi assim com Davi foi assim com Davi mas Davi começou a conversar e começou a investigar a situação porque ele ouviu o gigante gritar manda alguém daí para lutar comigo e lutava um contra o outro para evitar matanças porque se confrontasse o exército morria muita gente mas do lado de lá tinha um gigante que só um dos equipamentos que ele usava se não falo a memória aquele peitoral pesava-se sessenta quilos a sua lança pesava sete quilos e duzentos imagina você arremessar uma lança de sete quilos e duzentos o cara era forte quando os homens de Deus que estavam ali o povo de Israel olhava para ele e via ele como um gigante Davi via ele como um ser humano mortal Saul quando olhava para ele via ele como um gigante mas a única coisa que o gigante não percebeu é que no meio daquele povo tinha alguém que servia o Deus vivo esse foi o engano dele esse foi o engano porque quando ele olhava para Davi ele via o naniquinho mas não sabia que quem estava por trás de Davi era o Deus de todos os deuses Senhor dos senhores Rei dos reis Senhor dos exércitos estava por trás dele quando alguém olha para você alguém pode enxergar simplesmente um pobre mortal mas por trás de você tem o Rei dos reis Senhor dos senhores ninguém vai poder contra você porque você serve o Deus e as vezes você se sente pior do que uma pessoa entregadora de marmita você se sente diminuído em algumas situações mas quem vai te honrar é Deus a palavra de Deus nos diz que depois que ele chegou ali diante e ficou sabendo de toda a situação ele falou assim eu vou lutar contra esse cara e Saúl mandou chamar ele Saúl mandou chamar falou assim rapazinho algumas traduções diz rapazinho rapaz e outras traduções fala moço ele era o mais jovem dos oito filhos de Gessé Saúl chama ele e fala assim por que você quer ir lá ele fala assim olha eu vou lá porque é o seguinte eu já eu cuidava o seu servo cuidava das ovelhas de seu pai e quando vinha um leão eu feria o leão e matava quando vinha um urso eu feria o urso e matava Saúl estava diante de um sniper usava pedra não bala ele era um atirador de elite usando uma funda ele era um apontava a pedra acertava a palavra de Deus que o leão pegou a ovelha ele pegou a sua arma a sua ferramenta de sniper e acertou feriu o leão depois foi lá e matou pegou a sua arma quando o urso estava pegando a sua ovelha foi lá feriu o urso e matou o urso quem estava ali era mais ou menos perigoso do que um leão e um urso para um rapaz isso que eu quero dizer para você que Deus vai colocar coisas difíceis ante você para que você seja preparado para vencer algo que vai te colocar mais para cima ainda as lutas que Davi teve com o urso com o leão estava preparando ele essas lutas difíceis no anonimato sozinhos estava preparando ele para uma vitória maior ainda e eu quero dizer aqui nessa luta nessa situação que você está vivendo Deus está te preparando para uma vitória reconhecida na frente de todos amém amém de repente Saúl ouvindo essa confissão tudo que tinha feito Davi ele fala assim ó ó mas espera aí você não vai desse jeito não coloca aqui a minha armadura coloca o meu capacete coloca a minha caneleira toma a minha espada sabe irmãos quem estava falando com ele era o rei e o rei naquela época ele mandava prender mandava soltar mandava matar ou deixava viver Davi estava na frente do rei atual ele era rei mas não tinha sumido ainda porque existia um rei na época que era Saúl Davi estava diante do rei e Davi recebe a oferta irmão quem olhava para Davi usando a armadura do rei para o homem aquilo que estava olhando ou Davi usando a armadura do rei as coisas valiosas do rei aquilo era o must era o máximo era o top para seres humanos limitados quando Davi colocou aquela armadura colocou a espada colocou a caneleira colocou o capacete o menino não conseguia andar o que que eu aprendo com isso que quando você está em busca de resolver alguma situação na tua vida vai aparecer alguém poderoso para tentar te dar as armas que você deve lutar quando você estiver enfrentando uma luta tem um problema para resolver como Davi tinha um problema para resolver com Golias vai aparecer alguém poderoso para te dar conselhos para te oferecer armas mas essas armas não vai te trazer vitória vai te trazer derrota as armas que estavam sendo propostas para Davi e se Davi fosse enfrentar um gigante com aquela arma até chegar diante de Golias ele já estava morto de canseira então ele teve que chegar para o rei Saúl falou assim Ossu não sei como que ele falou Ossu Saúl Ossá não sei eu não quero a sua armadura isso era um desrespeito ao rei dizer não para o rei você está doido de fazer isso com o rei pois é tem momentos na nossa vida que a gente tem que falar não para pessoas que de repente a gente respeita e tem até orgulho dela mas tem que ser dito não porque se Davi não tivesse dito não naquele momento Davi seria mais um derrotado e a consequência dessa derrota de Davi tornaria todo o povo de Israel escravo dos filisteus e por outro lado se por um acaso Davi vencesse a batalha venceria porque estaria usando a armadura do rei então quem venceu foi o rei e Deus não divide a sua glória com ninguém Deus vai te usar do jeito que você é com as armas que você tem desde que o mundo você nasceu o Senhor está te preparando para uma vitória maior que você já teve na tua vida mas é com as tuas armas e não com a arma que alguém vier te dar qual era a arma que Davi estava acostumado a usar no seu trabalho o cajado o seu bornazinho o seu picoá o seu alforje o surrão era isso que ele estava acostumado a usar e usar na funda um estilingue uma espécie de estilingue algo corriqueiro algo comum algo que se faz em casa não é forjado lá numa fornalha com uma bigórnia nada que tem que levar ao fogo nada é alguma coisa simples e natural Deus vai te fazer vitorioso com as armas que você já tem muitos de nós não somos vitoriosos sabe porquê? porque tentamos usar as armas dos outros hoje tem algumas pessoas que estão saindo aqui e falam assim ah pastor eu tenho um vizinho lá que ele vive com música alta eu já sei que eu vou usar para vencer ele vou usar um estilingue com as armas antigas você não vence os gigantes de hoje os gigantes de hoje se vence com outras armas que Deus te dá através de sua palavra muitas pessoas usam a arma errada para as coisas se eu pedir para você assim eu quero abrir uma porta nessa parede aqui um exemplo quanto tempo será uma pessoa demoraria para abrir uma porta de 80 por 1,80 um dia dois dias uma semana um mês para abrir uma porta nessa parede ah pastor eu acho que com os três dias eu abro dois dias o outro mais ousado com um dia eu abro tá mas você vai ter que fazer isso com alicatinho de unha da sua esposa um ano ferramenta errada atrasa às vezes nós reclamamos da esposa e vamos na igreja orar quando na verdade não precisa nem orar é só ser melhor educado com ela ferramenta errada na hora não é orar é de ir lá na casa e falar assim olha eu preciso conversar vamos resolver esse assunto ferramenta errada ai minha empresa não vai pra frente não tá acontecendo nada sabe o que você tem que fazer de repente ser honesto com seus clientes e pagar os impostos que você não paga não adianta fazer campanha de oração se o seu problema é desonestidade ferramenta errada arma errada às vezes o que nós precisamos pra que as coisas dê certo é simples é somente falar a verdade e abandonar a mentira que não sai da boca nós não conquistamos nada muitas vezes porque vivemos em um mundo que não existe temos que tomar cuidado com isso temos que procurar usar as ferramentas certas porque se a minha vida se Davi não usasse as armas que ele tinha e usasse as armas dos outros ele seria um derrotado o povo seria escravo na nossa vida nós precisamos usar as ferramentas corretas comece a analisar será que até hoje você tem usado as ferramentas certas a palavra de Deus diz que a mulher tem que ser submissa ao marido ai daqui a pouco o marido dá um cotovelado a mulher tá vendo ai mas a Bíblia também diz que o marido tem que amar a esposa ai não ama como que vai ter honra é um grosso é uma argola de laço é um pé de cabra usar as ferramentas certas pra ter vitória você tem as ferramentas dadas por Deus pra que você vença tudo o que tá faltando de repente é usar as suas ferramentas porque quando nós colocamos no Facebook essa ferramenta do capeta essa bipolaridade que existe no crente nesse Facebook eu não preciso não vou nem continuar meu irmão que eu tenho se eu for desabafar o que eu acho desse Facebook mas eu tenho ele sabe porquê? porque é necessário porque através dele eu uso evangelização eu uso ele como ferramenta certa não use pra cutucar não use pra agulhar os outros se você não tem o que fazer vai orar vai ler a Bíblia vai meditar na palavra de Deus é isso que eu eu tenho pra minha vida eu não pego essas ferramentas não dou resposta nenhuma não faça isso se alguém tá te ferindo use aquilo que você tem paga o mal com o bem nós devemos usar pra sim dessa forma usar as ferramentas certas Davi então vestiu a armadura não conseguia nem andar o pobre rapazinho falou pro rei olha rei você vai me desculpar a sinceridade viu rei mas eu não vou usar sua armadura não nunca usei isso eu não tenho experiência com isso chegou pra aquele que tá dando um conselho porque muitas vezes a gente busca conselhos em fontes erradas e recebemos ferramentas erradas em vez de ajudar o nosso relacionamento ou o nosso propósito acaba destruindo e depois pergunta o que fiz de errado usou ferramenta errada Davi chegou pro rei e falou assim eu não quero as ferramentas pegou o seu cajado de volta pegou a sua funda pegou o seu bornauzinho e foi e desceu quando ele estava descendo a palavra diz em outra parte diz que é só por acaso algum cachorro só por acaso alguém desprezível pra mim vir com pedrinhas com estilingue com cajadinho com pedaço de madeira as pessoas que olham pra você acham que você é inofensivo mas quando vê que você tem Deus na sua vida o inimigo tem que bater em retirada Deus está com você você tem mais autoridade que você imagina quando ele desceu aquele barranco aquele penhasco aquela montanha e pegou as pedrinhas lá no chão eu ficava imaginando eu fico imaginando na hora que eu estava lendo aqueles que estavam lá atrás eu falo rapaz esse cara está pegando pedrinha lisa e pra pegar uma pedrinha lisa meu irmão você tem que escolher a pedrinha essa não essa não ah essa aqui eu fico imaginando as pessoas lá atrás ia ser escravo ia ser servo daquele povo se Davi perdesse a luta e começa a separar pedrinhas enfiou no bornauzinho mas de repente quando estava tudo preparado ele avançou ele avançou pra cima do inimigo sabe o que eu aprendo com isso porque eu venho na igreja e me preparo e num dado momento eu tenho que avançar pra cima do problema e não correr dele não se esconder dele Davi tinha um gigante diante dele mas ele não se escondeu ele pegou as ferramentas ele se preparou e foi contra o gigante aqui você está se preparando com a palavra de Deus sendo motivado diante da sua luta se prepara e vai pra luta não foge dela não deixa pra amanhã o que você pode resolver hoje porque tem lutas aqui você pode ter lutas aqui nessa noite que você está protelando e resolver e eu estou te instigando te motivando a resolver esse problema porque ele está crescendo vá atrás e resolva quem está comigo diga amém quem está dormindo diga amém a palavra de Deus continua dizendo pra mim que da mesma forma que ele feriu o leão e o urso ele feriu Golias da mesma forma que ele feriu aqueles inimigos que tentou pegar suas ovelhas que estava ao cuidado dele que era do seu pai mas estava ao cuidado dele ele usou a funda e feriu e quem foi ferido agora? o adversário só que o adversário quando olhou pra ele viu um Davizinho esqueceu que ele estava a serviço do Deus Todo-Poderoso as pessoas que olham pra você não vão entender quando você vencer as coisas porque o Deus Todo-Poderoso está contigo e você vai vencer as pessoas vão falar eu fico imaginando os filisteus que estavam do outro lado o que aconteceu com o nosso melhor homem? quando Deus te conceder a vitória os seus inimigos vão falar assim o que aconteceu? vão ficar desnorteado e aí só vão entender depois que quem está por trás de você fazendo toda a obra é o Deus de todos os poderes é o Senhor dos Exércitos e aí ele acertou a pedrinha onde tinha que ter acertado o inimigo foi ferido caiu o próprio Davi foi lá e tirou aquela espada que eu acredito que mal ele poderia segurar com as duas mãos e cortou a cabeça degolou o seu inimigo e saiu de lá com a cabeça na mão do inimigo como troféu o que eu quero dizer para você que as armas que o inimigo vier contra você que as armas que o inimigo vier contra você Deus vai te capacitar te dar condição e a arma que vai o ferir é a mesma que ele queria te ferir a mesma arma que o inimigo está te ferindo hoje é por essa arma que ele vai morrer amanhã porque Deus vai te entregar essa situação na sua mão você vai ser foi assim com Davi eu estou tomando posse da palavra que está aqui o pastor Osmir não inventou nada está na palavra de Deus tudo que eu estou falando foi assim a arma de Golias contra Davi foi a que tirou a sua própria vida arrancou a cabeça e aquilo que era uma ameaça virou troféu aquilo que te ameaçava aquilo que te importunava aquilo que te metia medo vai ser os teus testemunhos para dar glória a Deus eu creio nisso meu irmão que eu estou pregando para você eu creio nisso que eu estou falando para você a palavra que Deus me iniciou no meu coração foi essa fala para a minha igreja que se o inimigo se levantar use as armas que você recebeu de Deus e Deus vai entregar o inimigo nas tuas mãos eu fico imaginando os outros filisteus depois você continua lendo tiveram que sair correndo e aqueles que sobrarem aqueles que não morrer aqueles que sobrarem vai ter que fugir de perto de você porque a glória de Deus vai fazer com que eles se mantenham em distância amém